Gente, no feriadão, um grupo de amigos audacioso, sabe o que que fez? Efetuou disparos, aqui na Clodoaldo Garcia, na frente de uma equipe da Polícia Militar. O juízo mandou um abraço, né? Meu amigo, da Pipoco, na frente da Polícia... Tá assim, é forte. Tá assim, é uma coisa. É... Não dá, né? Fazer um rantantantantantã na frente da Polícia, que quer ser machão. Agora esse aí, não sei, deve ser alguma seita aí dos machão, né? Porque dar Pipoco na frente da Polícia é muita falta de juízo. Conta pra gente, Alberto Silva. Pois é, Fernando, uma história muito curiosa que aconteceu nesse feriado aqui em Traslagos. Porque durante o patrulhamento na Avenida Clodoaldo Garcia, aqui entre as Agoas, um veículo Gol, de cor preta, estava no sentido contrário da avenida. E aí, eles acabaram avistando a viatura da Força Tática e um dos passageiros que estava dentro desse Gol, acabou efetuando três disparos de arma de fogo para cima e empreenderam fuga. Aí, lógico, que foi feito um acompanhamento, uma perseguição com esse veículo, a polícia conseguiu parar e ao desembarcarem do veículo, os três indivíduos foram identificados pela polícia. Foi feita aí uma busca pessoal em cada um desses abordados e nada de ilícito foi encontrado com eles. Aí, a polícia foi fazer uma busca veicular e nessa busca foi localizado debaixo do banco do motorista um saco plástico contendo substância de cocaína. E aí a coisa vai piorando, Fernando. A polícia perguntou sobre os disparos e um dos indivíduos acabou assumindo uma bronca e a autoria também e ele falou que era o portador desse entorpecente. Na vistoria ali, nas imediações, a polícia também localizou ali cerca de 200 metros um revólver calibre .22 da marca Taurus com seis cartuchos no tambor, dos quais cinco munições estavam percutidas e uma estava intacta. Aí eles foram levados para a delegacia de pronto atendimento e na hora que foi confeccionado o boletim de ocorrência, a polícia decidiu fazer mais uma vistoria, mais uma abordagem com eles, mais uma abordagem mais minuciosa nesses três indivíduos. E foi localizado com o que estava com a arma, com o que estava com o entorpecente, mais uma trouxinha de cocaína nas partes íntimas dele. Então, acabou ficando aí à disposição da justiça, complicada aí também essa situação pela audácia. Ao vir uma viatura da Força Tática, eles foram dar aí esses disparos e acabou se dando muito mal. E aí fica a pergunta, né? Que segurança que a gente tem? Porque nem com a proximidade da polícia esses bandidos aí têm respeito, né? Lamentava a situação.